Fala galera que me acompanha aqui no canal do YouTube, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Bom, vamos trazer informações do Grêmio Esportivo Brasil. Antes já queria pedir para você se inscrever no canal, dar joinha, dar aquele like aqui no vídeo, comentar sempre é muito importante. Meu amigo Gabriel Couto comentou em um dos vídeos anteriores aí, então um abraço para ele. O Léo lá no Taim também, um grande abraço para ele, comentou também em uma postagem do Facebook. Enfim, galera aí pode seguir comentando que na medida do possível eu vou trazendo aí as informações das dúvidas aí que vocês têm em relação ao Xavante. Xavante que joga nesta quinta-feira, 21h30, diante do Brusque, pela primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil. E algumas informações importantes em relação à montagem do time. O Poveda está fora, jogador vai cumprir suspensão automática pela expulsão no jogo diante da equipe do Manaus. E é um jogador de extrema importância, é um jogador que foi muito bem. Aliás, até uma informação que acabou surgindo ontem, de um possível interesse do Curitiba em cima do Gabriel Poveda, mas já desmentido pelo pessoal do Curitiba, não há nenhuma possibilidade do Poveda ir para a equipe lá da capital paranaense. Então o Poveda segue aqui no Grêmio Esportivo Brasil. Bom, sem o Poveda e sem o Jarro, perde duas opções de velocidade e também dois jogadores que são muito agudos no ataque. Como é que vai montar o meio campo técnico Gustavo Papa? Isso é uma grande cógrita, né? Isso porque vai encarar um time que também tem a mesma característica do Manaus. Claro que com mais qualidade do que o Manaus, mas a característica é bem semelhante. São times que jogam para frente. Então, será que ele vai povoar um pouco mais o meio campo, manter aquela trinca de volantes, né? Com o Leandro Leite na primeira função, o Hebson e o Elton Simeão, a IGG com mais liberdade, Christian e Wesley Pacheco. E a possibilidade também do Michael Assis, né? O Michael Assis não está no departamento médico. Será que o Michael Assis vai ter condições? Será que o Michael Assis vai estar apto a jogar? Será que os desconfortos musculares vão deixar o Michael Assis ter uma sequência? Aliás, o pior custo-benefício do Brasil tem sido o Michael Assis, né? Porque ele tem jogado pouco, né? E quando joga não tem dado uma grande resposta. Apesar da gente saber do bom potencial que o Michael Assis tem. Mas só que o cara está sempre entregue ao departamento médico. Aí fica complicado, aí fica difícil. Então, o Brasil tem que rever essa situação do custo-benefício, né? Se realmente está valendo a pena manter um jogador que passa mais tempo no estaleiro. Passa mais tempo no departamento médico e que dentro do campo não tem ajudado, não tem contribuído. Bueno, em relação a essa situação, não sei se o Michael Assis vai ter condições de jogo. No departamento médico não está. Quem está no departamento médico é o goleiro Matheus Nogueira, que acabou saindo com lesão muscular do jogo do último domingo contra o Internacional. O Souza, que já está no retreinamento. E também o Michael, que ainda se recupera da lesão, né? Da fissura que ele teve, da fratura por estresse. Então, o jogador ainda não tem um prazo determinado para voltar a ficar à disposição. O Bruno Santos está liberado. Bruno Santos foi apenas uma... Ele foi apenas poupado do jogo contra o Internacional. Apenas uma preservação para ele não ficar de fora por um longo período. Não está entregue ao departamento médico. Acredito eu que volta automaticamente, já que ele é o jogador titular dessa posição. Então, vamos começar a projetar o time do Brasil, com o Rafael Martins no gol, o Edney na lateral direita, o miolo de defesa com o Lázaro, com o Everton na lateral esquerda, a presença do jogador Bruno Santos, o meio campo de Leandro Leite, Rebson, o Elton Simeão, o Gegê, o Christian e o Wesley Pacheco. Acredito que deve ser por aí o time chavante para esse compromisso diante da equipe do Brusque. Em relação a essa situação envolvendo o STJD, Fair Play Financeiro e outras situações que acabaram acontecendo, ontem eu conversei com o advogado Rafael Cunha, advogado dos jogadores, tanto do Pará, do Murilo Rangel e também do Kleber Alves, ele disse que recebeu uma proposta do Grêmio Esportivo Brasil e essa proposta atende às exigências dos jogadores. Então, agora, o que acontece? Os jogadores irão assinar uma procuração, irão assinar uma documentação repassada pelo Brasil através da Justiça do Trabalho com esse acordo feito e aí vai ser repassada ao STJD, retirada a notícia de infração, mas claro que agora não depende exclusivamente do advogado, dos jogadores. Como o STJD acolheu essa notícia de infração, ainda vai passar por uma auditoria, por uma audiência do STJD que vai averiguar mais isso. Mas, pela experiência dos advogados, eles acreditam que não vai ter punição desportiva. O que seria uma punição desportiva? O Brasil perder ponto. Perder ponto ou, consequentemente, a exclusão do campeonato e o rebaixamento. Como aconteceu um acordo diante desse processo, o Brasil acredita que apenas uma multa será aplicada a ele e, consequentemente, o Brasil permanecerá na Série B do Campeonato Brasileiro. O Dr. Rafael Cunha até disse uma situação bastante interessante. Teve um período do primeiro contato dele com o Grêmio Esportivo Brasil em que poderia ter sido feito um acordo. Mesmo esse acordo não sendo cumprido, não haveria denúncia, não haveria notícia de infração em relação a essa situação. Então, no meu entendimento, houve uma ingerência do Grêmio Esportivo Brasil, uma má conduta em relação a essa situação. Poderia acontecer um acordo e a negociação seguir. Você pode fazer um acordo e depois uma renegociação acontecer em meio disso. Então, o que o advogado dos atletas queriam? Queriam apenas uma garantia de que iriam receber os valores. Então, o Brasil poderia dar uma palavra inicial, não cumprir num primeiro momento o pagamento, ultrapassar esse prazo estabelecido e seguir negociando e depois pagar esses valores da maneira em que fosse acordado. De repente, uma maneira parcelada. Enfim, são coisas que acabaram acontecendo nesse meio que fizeram com que os jogadores entrassem com essa notícia de infração no fair play financeiro por conta dos salários atrasados. E agora, o julgamento ainda não tem outra data marcada, vai ser aí posteriormente marcado, mas o Brasil e até mesmo o próprio advogado dos jogadores acredita que o Brasil não vai ter punição de forma desportiva. não vai perder ponto e não corre nenhum risco de ser rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Tá certo, galera? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, like no vídeo, compartilhar com a galera no Twitter e também no Instagram, arroba narrador com o trigo lá também tem quentinhas da dupla Abrapel. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto